Epirairá, neraí, eu atupã Epirairá, neraí, eu atupã Epirairá, neraí, eu atupã A conjuntura política brasileira é muito grave para toda a população, em especial para nós mulheres. E agora temos um presidente que acha que as mulheres têm que ter papéis secundários, salários menores. E estar aqui participando do Fórum Permanente da ONU, em frente à Embaixada do Brasil, para nós tem um significado muito forte. É porque é reafirmar a presença e a existência indígena em todos os espaços. O Brasil é o país mais morto do mundo para defender os defensores ambientais. Desde a eleição de Bolsonaro, há um aumento nas mortes de pessoas indígenas no Brasil. Essas são suas terras, suas forças que eles têm mantido. Então, é obrigado a todos nós a proteger os direitos indígenas, que é a corretora moral, para ajudar as nossas irmãs indígenas quando estão em ataque. Mas também para todos nós, por causa do clima, precisamos proteger a corretora Amazônia. Bolsonaro, ainda parlamentar, ele falou que a cavalaria do Brasil era incompetente. Competente é a cavalaria norte-americana que conseguiu exterminar todos os indígenas. É muito urgente que o mundo escute a voz dos povos indígenas no Brasil. Nesse momento, o órgão institucional, políticas públicas, pouco importa. Porque o que está nesse momento em pauta é exatamente a destruição, o extermínio e, mais uma vez, o genocídio coletivo de nossos povos. Eu não sei o resultado da nossa mobilização. Pode ser que, na próxima semana, vocês tenham notícias de várias lideranças nossas presas, criminalizadas ou mortas. Porque esse é o momento que a gente está. A gente está no Brasil. Mas nós vamos seguir, firmes, resistindo, pagando com a própria vida. Porque, para nós, a luta pela Mãe Terra é a mãe de todas as lutas. É que são nossos territórios sagrados que garantem o ar, a água, o clima e que garante a vida no planeta. Nós precisamos, urgentemente, romper com esse modelo de desenvolvimento que usa de forma predatória a Mãe Terra. Estamos aqui para reafirmar que a luta pela Mãe Terra é a mãe de todas as lutas. Nova Iorque pode até ser o centro do mundo, mas o que garante a vida no planeta é a Amazônia. Nova Iorque, Oliveira e Sociales